E aí, meu cara? Olha quem chegou! Ixi! Tá bom, Julio! É demais? Eu tô, tô bem. Eu não tô, eu sou pra treinar com você. Eu? Eu não tô, eu sou pra treinar contigo. Por que, cara, você tá tratando o cara assim? Pô, você sabe o que acontece, meu. Você sabe que eu tô tretado, Julio. Você não gosta dele, não? Pô, eu gosto das músicas dele, eu ouvia. Você ouvia, né? Não, me dói saber que eu já chorei com as músicas dele. Você ao vivo, você ao vivo. Você não viu o podcast? Viu com o podcast. Ao vivo ele cantou. Eu gosto realmente das duas músicas, mas, pô, tá a estragar meu pão, Luquinha. Vamos resolver esse embate no treino. Treino de peitoral. Julio, você não vale nada, velho. Você tem que representar. Eu tô acompanhando lá todos os vídeos, tá? Tá treinando muito, todos, não. Ver todos os vídeos. O seu, dos meninos do flow, tudo, você tá indo muito bem. Você tem que representar, porque ele é forte, cara. É, eu tô a ver. Tipo, eu já vi no Instagram, tipo, eu achei que não fosse tão grande assim. Pô, você é gostoso mesmo, sinceramente. Tem que admitir, meu, tem que admitir. A concorrência tá difícil, né? A concorrência tá difícil. Você já viu como é que ele chegou? Eu não vi. O cara é bonito, famoso e veio com uma Porsche GT, velho. Certo? Ô, papai, me empresta o teu carro. Claro que eu empresto. Você vai de Porsche azul e ele com Porsche marrom. Ele alugou essa Porsche, duvido. Bom, mas o papai vai emprestar a minha Porsche azul pra você. Igualzinha a essa. Quanto é que ele custa uma Porsche dessa? Um milhão e meio. E você fala como se não fosse nada? Não, é. Não, é muita coisa. Um milhão e meio? Sim, um milhão e meio. Mas isso é bem material, eu tenho aqui. É isso. Cê sabe também. Ué? Cês tão treinando junto? É meu parceirão de treino. Olha quem chegou aí, minha gente. Cê viu? Eu vi. É, né? Como tá? Fiquei com dois, hein, ó. Quero que você me apresente. Não, no meu treino dele, cê foi vestida de mulher maravilha. E com você eu fui de galinha de Angola. Ó lá. É, né? Tô torcendo. Ô, mas eu vou fingir que eu tô feliz, mas não torço. Não tá. Ah, você tá rico andando? Vou botar por aqui, tá bom? Quer ajudar aqui, Maju? Ué, Maju veio. Vamos ajudar alguém aqui. Olha, tá sussurrada. Aí agora não vai ajudar. Isso aí, cê precisa entender o seguinte. Quantos anos cê tem? 21. Ele tem 32. Cê tem 11 anos pra chegar na frente dele. 11? 11 anos. Ô, Majuzinha, olha isso. Nossa, que punk. Ih, essa ilusão não dá, não, não. Esse, esse... O que é as coisas que eu falo, você acha que eu tô iludindo? Não, eu acredito. Então. Só que eu não posso ter que realmente levar. Uh, mas você veio mostrando pump e eu tô te elogiando. Por que você não pode acolher esse elogio? Tá com pump. Tá com pump? Olha o ombro dele. Cês não acharam que ele já mudou muito? Vira de frente, ó. Tá valendo a pena também? Não, eles acharam. E você? Também. Cê achou? Sim. A gente tava lá em cima gravando a receita. Eu falei pra ele, ó, você realmente já tá mudando. Não, ela falou, meu homem. Isso sim. Eu tropeci. No meu shape. Nossa. Nossa, logo mal. Que movimento que cê tá fazendo aí. Perfeito? Dá um pé de concentração, cara. Tá muito bom. Dá um pé de concentração, cara. Dá um pé de concentração, cara. Ah, na minha frente tem uma belezura aqui. Ela toda, toda. Tá falando do Renato? Hã? Claro que eu vou falar do tamanho. Obrigado. E olha o quê? Tô pensei em chamar, mas vim pra sair. Mano. Eu ia chamar ela pra tomar açaí também. Eu vim nessa intensinha. O quê? Eu vim pra chamar ela pra tomar açaí. Cê não veio treinar? Você vai chamar ela também? Eu vou chamar pra açaí. Ela tá na minha, eu acho. Ah, o pessoal diz, então eu acredito. Ah, então vamos lá nós dois então, mano. Cê tem certeza que... Aí ela decide, pô. Ajuda. Vamos com a açaí. Vamos, Batista. Desculpa, Lucas. Meu nome é com Batista. Comigo? Vamos. Vamos. É sério mesmo? Sim. Comigo? Vamos. Vem aqui, vem aqui, princesa. Vem aqui, cara. Por que esse cara tem que eu não tenho? O que esse cara tem que eu não tenho? Ae. 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 Ae.